Olá! Neste vídeo vamos conhecer o Google Keep, uma ferramenta ótima para nos organizarmos e planejar a nossa agenda. Para acessá-lo, temos que digitar na barra de endereço keep.google.com ou acessamos pelo menu de aplicativos do Google, no canto superior direito. Vamos criar a nossa primeira nota para entender como funciona. Clicamos na barra posicionada na parte central da tela, onde está escrito criar uma nota. Assim, podemos escrever notas rápidas para utilizarmos posteriormente e podemos também nomeá-la atribuindo um título. Para concluir a criação da nota, clique em fechar. Vou criando algumas notas conforme aprendemos a editá-las. Na parte inferior da janela de criação de notas, temos algumas opções de edição. A primeira delas é o ícone de um pequeno sino. Isso nos permite fazer da nossa nota um lembrete. Isso gerará uma alerta para não correr o risco de esquecermos, caso seja uma tarefa importante. Ao clicar, o Google irá nos sugerir alguns horários comumente utilizados, mas podemos inserir uma hora em um local específico. Primeiro, definimos o dia, depois a hora e, por último, se esse lembrete será recorrente ou se será um evento único. Depois da definição de lembretes, podemos convidar pessoas para colaborar com essa nota. Caso ela aceite, o quadro dessa mesma anotação aparecerá no Google Keep dela e ela poderá fazer alterações também. É uma opção muito interessante para quando estamos fazendo um trabalho em grupo com divisão de tarefas, por exemplo. Caso você seja uma pessoa que gosta de organizar a sua agenda pessoal com adesivos coloridos para classificar os tipos de tarefa, aqui no Google Keep isso também é possível. O ícone de Godet nos permite alterar a cor da nota, assim podemos organizá-las por cores. Podemos anexar imagens à nossa nota, assim podemos inserir alguma referência ou lembrar de algo específico. O ícone seguinte é o de arquivar. Vamos terminar essa parte da edição e logo mais voltamos nele. Seguindo pela barra de ferramentas, então, temos um menu de três pontinhos. Nele vamos encontrar, a princípio, três opções. A primeira opção é adicionar essa nota a um marcador. Como nós não temos nenhum marcador ainda, ao digitar um texto neste campo, eu irei criar um novo marcador. Vou criar um para exemplo, mas logo mais para frente nós falamos melhor sobre os marcadores. A segunda opção do nosso menu é adicionar um desenho. Assim como criamos uma imagem, podemos criar desenhos para ilustrar uma nota. Ao clicarmos, seremos direcionados para a tela de pintura do Google Keep. Podemos explorar a variedade de canetas que tem. Iserir grids e linhas de orientação caso façamos algo mais complexo. Podemos utilizar a borracha para apagar traços que não queremos. E quando desejarmos voltar, clicamos nessa seta apontando para a esquerda, no canto superior esquerdo. Assim, o desenho já estará salvo na nossa nota. Voltando ao menu de três pontos, temos ainda uma opção a testar. Vamos clicar em mostrar caixas de seleção. Isso torna a nossa nota uma lista de itens, que podemos marcar conforme concluímos. Para inserir, digitamos primeiro um item e apertamos Enter. Conforme digitamos e apertamos Enter, um item é criado abaixo do anterior. Caso você queira editar uma nota, posicione o mouse sobre ela e escolha uma das opções de ferramentas. Ou apenas clique sobre ela para expandir a caixa de edição. Quando terminar de editar, clique em Fechar. Com uma nota que já foi criada, temos algumas opções a mais no menu de três pontos. Vamos falar sobre só algumas, as mais simples e menos complexas. Num próximo vídeo podemos abordar as outras, mas sinta-se à vontade para explorá-las. Podemos, então, excluir a nota, duplicar a nota e podemos copiá-la para o documento dos Google, que fará uma cópia da nossa nota em nosso Drive, em formato Google Docs. Caso essa nota seja muito importante, você pode fixá-la e ela ficará numa posição de destaque. Para desafixar, clique no mesmo ícone dentro da nota. No lado esquerdo da tela, temos um menu. Nele, temos a aba de notas, que é onde nos encontramos agora. Abaixo dele, temos a aba de lembretes. Todas as notas que transformamos em lembretes ficarão listadas aqui. Caso queira desistir do lembrete, posicione o seu mouse sobre essa pequena área embaixo da parte principal da nota. Clique nesse pequeno X. Abaixo da aba de lembretes, no menu lateral, temos os nossos marcadores. Conforme criamos mais marcadores, eles vão sendo listados aqui. Na opção Editar marcadores, podemos editá-los, excluí-los ou criar outros. Caso queira criar um novo, digite o nome e aperte Enter. Caso queira editar um marcador, clique no lápis ao lado direito que corresponde a ele. E caso queira excluir o marcador, clique na lixeira que aparece do lado esquerdo quando posiciona o mouse sobre o marcador que deseja excluir. O penúltimo item do nosso menu lateral é o arquivo. Para abordá-lo, vamos antes arquivar uma nota utilizando essa opção lá na barra de ferramentas que pulamos antes, lembra? Agora voltamos na aba de arquivos. Aqui ficam todas as notas arquivadas. Caso você queira desarquivar, clique no mesmo ícone na barra de ferramentas da nota que deseja retomar a página principal. A última aba do menu lateral é a lixeira. Os itens excluídos ficam aqui durante 15 dias, depois eles serão deletados permanentemente. Para remover um item da lixeira, posicione o mouse sobre a nota que deseja restaurar e clique na lixeira da direita. A lixeira da esquerda trata-se da exclusão permanente do item, mas caso clique nela, o Google irá confirmar se quer realmente tomar essa decisão. Então tudo bem. Uma função interessante e prática é que podemos alterar algumas coisas de várias notas ao mesmo tempo. Quando você posiciona um mouse sobre uma nota, no canto superior esquerdo dela aparece um círculo com um Vzinho dentro. Clique nele e você ativará o modo de seleção. Depois disso, selecione as notas que quiser e altere todas de uma vez. Bom, agora é só manter o seu KIP organizado para não esquecer de nenhuma tarefa importante. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.